Vencemos hein, Geeks! Vencemos! Juju do Sky Zen Zero está aí nos cinemas e o melhor de tudo é que ele está em primeiro lugar nos cinemas brasileiros! Fala Geek! Bruno aqui, beleza? O filme de Juju do Sky Zen Zero está nos cinemas, a gente já pode estar conferindo este filme aí que está muito aguardado, as pessoas gostam muito de Juju do Sky Zen e eu particularmente gosto pra caramba, embora ainda não tenha conseguido achar um tempo aí, um momento, um momentinho aí para estar assistindo este filme, mas o filme é muito bom, o melhor de tudo com relação a este filme de Juju do Sky Zen Zero é que você nem precisa ter assistido o anime de Juju do Sky Zen, já que todos os acontecimentos deste filme se passam antes da primeira temporada, é até mesmo um grande motivo ali para você estar chamando os amigos aí que ainda não assistiram Juju do Sky Zen para estar assistindo todo mundo junto e aí depois, mano, depois que assistir este filme, depois que o seu amigo assistir este filme, ele vai assistir a primeira temporada de Juju do Sky Zen, ele vai querer consumir mais do que a história de Juju do Sky Zen, isso aí é certeza, da mesma forma que é certeza que o like você vai deixar aqui neste vídeo, que este vídeo merece, pois a gente está comemorando juntos aí a vitória, que é com relação a Juju do Sky Zen, que ele está em primeiro lugar nos cinemas e não é à toa, já que a história é muito boa, a história é muito envolvente, pessoal, no mundo inteiro, quem assistiu aí, você tem uma noção, pessoal, todo mundo que falou bem deste filme aí, no mundo inteiro, então aqui no Brasil não seria diferente, principalmente pelo fato que as pessoas já tinham gostado muito aí da dublagem também, então dublado Juju do Sky Zen também ficou muito bom e existe uma importância, mano, gigante, importância muito grande aí com relação a este filme de Juju do Sky Zen ser sucesso, conseguir aí uma boa marca nos cinemas do Brasil, isso aí já é de lei, né, já ficou em primeiro lugar, então, mano, só isso já é uma grande vitória para todos os otakos, todos os geeks aí de várias idades, independente das preferências, como eu falei, com relação a ser dublado, ser legendado, a gente já venceu com isso daí, todo mundo saiu ganhando, não tenham dúvidas disso, e com relação a essa importância, qual que é essa importância aí, para quem não manja muito dessa importância, agora, é, o Juju do Sky Zen, dentre esses filmes aí que andou lançando de animes, ele é aquele que teve uma distribuição boa, o único filme que teve uma distribuição boa, vivo batendo nessa tecla, foi o Dragon Ball Super Broly, e agora a gente teve um outro filme de anime que também teve uma boa distribuição, finalmente, da Crush Hole, que foi esse filme de Juju do Sky Zen, e olha o resultado, olha o resultado, Crush Hole, invista em filmes de anime, mas invista para valer, não venha colocar que o negócio está em todos os cinemas do Brasil, está no Brasil, no cinema do Brasil, e aí eu vou no cinema perto da minha casa, não tem o filme, porra, vocês estão vendo, fizeram isso com o Juju do Sky Zen, agora, o Juju do Sky Zen, agora, ele teve uma importância melhor, ele teve uma atenção muito melhor, eu até acho que foi por isso que os caras dão uma adiada no filme, não sei se tem a ver, não sei se, talvez não tenha nada a ver com relação à distribuição, com relação ao adiamento, né, mas, nunca se sabe, talvez tenha sido, sim, um dos motivos do adiamento, os caras viram e pensam assim, não, vamos botar mais um pouquinho ali, de money ali, distribuir para mais sala de cinema aí, vamos fazer um negócio um pouco melhor para ver se tem um resultado, olha, estou falando para vocês, tem que se arriscar, meus amigos, tem que fazer um negócio novo, tem que, se, já vamos se arriscar a trazer o filme de anime nos cinemas, então bota em todos os cinemas, pô, vê qual vai ser o resultado, tem que arriscar, então, eles veem essa arriscada, e olha aí, tivemos, sim, um ótimo resultado, e isso é uma brecha para a gente trazer aí, muito mais de anime, então, mano, vai ter muito mais filme de anime aí, quando a gente vai lançar, principalmente com filme de animes que já tem uma boa recepção aqui no Brasil, por exemplo, os caras atrás da primeira temporada de um anime, como, por exemplo, o de Moisés, agora, com certeza, os caras estão chorando, se eles tivessem trazido o filme do arco do trem infinito de Moisés, tivessem tido uma distribuição aí, igual a de Jujutsu Kaisen Zero, a gente já ia ter até as temporadas tudo de Demon Slayer dublado, certeza, meu irmão, e além disso, ainda teria sido muito melhor, a distribuição tendo sido melhor de Demon Slayer, do filme do Demon Slayer, né, o Miguel Train, certeza que iria ter tido muito mais lucro pros caras, agora, os caras, ó, acordou, finalmente, demorou, mas acordaram, né, e não só com Demon Slayer, com o soro de arte online, também, que eu queria ter assistido e só tinha em cinema muito longe da minha casa, certeza que você passou por isso daí também, e isso daí, com certeza, eles vão pensar mil vezes, quando vier trazer um filme aí de anime, eles vão colocar uma distribuição muito melhor, principalmente quando o filme já for bem mais conhecido aí, não sei se, já comenta aí se no seu cinema perto da sua casa tem o Jujutsu Kaisen que você tá assistindo, porque, até mesmo, por esse fato de, talvez, em um ou dois cinemas aí não tenha, mas a próxima vez que tiver um outro filme de anime, eles vão aumentar ainda mais a distribuição, os caras vão perder um pouco mais o medo, e o filme que eu quero muito, que é a Crash Row em vista, que a Netflix, qualquer um em vista pra tá trazendo aí nos cinemas brasileiros, é One Piece Red, esse filme aí, ele merece, ele merece vir para os cinemas brasileiros, não só diretamente para um canal de streaming, fora que é um grande lançamento, né, então, muita gente ia querer assistir One Piece Red, não tenho dúvidas disso, e olha lá, olha lá, olha o que eu tô falando aqui agora, eu tô falando sobre o filme Red de One Piece, que ainda nem lançou no Japão, vim aqui para o cinema brasileiro, quem sabe, quem sabe, se eles não já estão fazendo esse correio aí, então, vamos guardando aí as informações, que logo, logo, passado uns tempos aí, mais alguns meses aí, quem sabe, no anuncinho aí no Brasil, quem sabe a gente não tenha One Piece Red nos cinemas brasileiros, tanto dublado quanto legendado, vocês já pensaram nisso? Que coisa linda que ia ser, ainda esse ano ainda, meu Deus do céu, até, ó, eu fiz vídeo falando sobre One Piece Red aí, chegar nos cinemas dublado, nos cinemas não, na verdade, eu só falei sobre chegar dublado aí em 2022, ainda nesse ano, vou deixar o card aqui, ó, dá uma olhada aí, mas no cinema ia ser muito louco, tá vendo, né, assim como é o Jujutsu Kaisen, ainda não, que nem eu falei para vocês, ainda não tirei um tempinho ali para estar conhecendo a história do Yuta Okotsu, né, ainda vou esperar mais um pouquinho, um dia aí, quando eu tiver um tempinho eu consigo ir, ainda não consegui achar esse tempo para estar assistindo o filme de Jujutsu Kaisen nos cinemas. Mas conta aí para mim, conta aí, vocês que já assistiram aí o Jujutsu Kaisen Zero, qual foi a experiência de vocês, vocês gostaram do filme? O filme é bom, é bacana? Comenta aí, vamos discutir sobre o Jujutsu Kaisen Zero, se for assistir também, nós vamos estar discutindo tudo junto comigo, sabendo um pouco mais, então pega leva aí com os spoilers, beleza? E aí, gente, recentemente aí na comunidade eu fiz uma brincadeirinha, postei a foto de um personagem de anime, sem revelar quem ele é, perguntei quem ele é e falei que iria mandar um salve no final do vídeo aí, né, para essas pessoas que acertassem. No começo achei que ia ser só um, mas como não teve tanta gente respondendo, então dá para falar o nome de todo mundo aqui. Então, lá vai o salve do Geek aqui, diretamente para os inscritos aí, né, o Iago Henrique, a gente tem também aí João Gabriel Gomes e para finalizar, o outro Geek que comentou aí na comunidade é o Ace, então pera aí, o Ace de One Piece? Então ele voltou dos mortos para estar comentando aí, de qualquer forma tem a gente aí, é brincadeira, tá? Mas esses três inscritos aí, eles conversaram comigo aí, eles responderam a pergunta na comunidade, estou aqui falando, dando um salve aqui para eles, ó, vocês são muito over Geeks, então fica aí, salve aí, quem quiser participar, se alguém quiser participar junto aqui também, vai lá na comunidade do canal, beleza? Dá um pulinho lá na comunidade do canal que eu vou estar postando vez ou outra foto de um personagem perguntando quem ele é. Se você responder corretamente, eu mando um salve aqui para você no final do vídeo, beleza Geeks? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu? Seu T-Gift Geek! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus